Hoje teremos Melhorando Música de inscrito, mas na verdade teremos uma edição especial porque temos uma celebridade, o Matheus Solano voltou com o nosso canal. Eu voltei. Então vai ser Melhorando Música de famoso, isso mesmo, o Matheus Solano compôs a sua primeira composição. Tcharam! Eu estou aqui para dar dicas, melhorar ou só elogiar. Então ó, se você tem uma composição, você pode mandar para esse e-mail aqui abaixo, que eu toco aqui no canal. E também ajudo a deixá-la mais floreada e mais bonita, se você permitir. Por favor. Quem manda é o compositor. E aí gente, estão curiosos para ouvir? Então a primeira performance vai ser do próprio compositor e em seguida vocês vão ouvir eu lendo a primeira vista. E vocês dizem aí se vocês gostaram. Com vocês, do que podia ter sido de Matheus Solano. Tchau. 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 Eu achei, assim, eu começo elogiando, tá? Porque de cara já teria sido desclassificada porque não tem andamento. Não tem nada, faltou um monte de... É uma das regras que eu coloco, assim, quando a pessoa manda sem andamento. É difícil a gente saber que velocidade a música vai ser, porque pode ser assim. Ou... Agora você diga aí, né? Qual é o andamento da música do que podia ter sido? Boa pergunta. Talvez um pouquinho mais lento. É isso. Uau! Já achamos um voltamento, 66 batimentos por minuto. Meco, definido, grave a prestígio. Grave. Grave é um... gravíssimo é mais lento ainda, é menos de 40 batimentos por minuto. Bom, me fala uma música que é grave. Essa. E é uma música com um monte de difusas. E fica super lento, mesmo confuso. A figura rítmica, ela é uma coisa matemática. Ela é rítmica. Ela não é de andamento. Então não confunda andamento com ritmo. Boa. Então, o seu andamento é em adagio pouco moço. Moço é o quê? Movimento. Um pouco movimento. Ele conseguiu o mais difícil, que é encontrar o compasso. Como que você sabia que era dois por quatro? Eu acho que o que me guiou foi a mão direita, que é tum, tum, tum. Aí eu falei, você tem um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Não. Um, dois. Eu queria usar concheio. Qual a diferença de quatro por quatro por dois por quatro? Vai. Se você consegue contar essa música quatro por quatro, se você juntar dois com um passo em um, o seu está pela metade, dois por quatro. Então, qual é a diferença? Quatro por quatro é o que você escuta, todos nós escutamos nas músicas atualmente. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. A valsa. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. E o dois por quatro é uma marcha. Tem só um tempo muito forte. Gente, é. Então, se você faz uma célula rítmica assim. É preciso de um chão antes, que é a batida. Fica dois por quatro. É uma questão de pulsação. De pulsação. Por isso que você acertou em cheio. O seu instinto estava correto. Parabéns. Agora vamos às coisas erradas. O mais grave, no caso aqui, é a falta de pausa. Ele ligou a chavinha das colcheias, que são essas notas que tem só um pauzinho, né? Esqueceu de botar a pau. Quantas colcheias? Quatro colcheias. Então, tem três desenhadas. Está faltando, portanto, uma pausa. É, porque ele quer um silêncio. Uma pausa de colcheia. Portanto, não é uma pausa de semínimo. Exatamente. Então, a gente conta. A pausa também tem valor, apesar dela ter silêncio. Um, e, dois, e. Um, dois, três, quatro. Quatro colcheias. Você sabe. Você só não quis ser uma preguiçosa. Não quis colocar. Vai estar na cara que você sabia. Tanto que você desenhou lá. Olha como é que ele desenhou. Mais pra cá. Porque essa primeira nota, que na verdade não é a primeira nada, da mão direita, ela é o tempo fraco depois do primeiro tempo. Não é tocada junto com essa. Mas isso é interessante também de mostrar que as duas são clave de sol, tá, gente? É, e a jumentinha não botou dois por quatro aqui também, né? Cadê? Ah, a jumenta tinha que botar aqui. É, nos dois. E os dois não tá grão. Tá. Tá, até aqui. Oh! Tá certo. Agora vamos ver aqui. Essa parte tá horrível. Olha isso aqui. O que eu fiz? Você botou a colchinha invertida. Grava. E não é... Peraí. Aqui você fez certo. Pra cá. Aqui você fez pra cá. Tá errado. Tá. E aqui? O que tem de errado aqui? Me fala. Nossa, muita coisa, gente. Vamos lá? Aqui a gente tem uma semínima e três colcheias, portanto a conta não fecha. Não é uma semínima. Aqui tem um, dois, aqui é semínima. Você tá discutindo comigo. Eu tô falando que eu compus, eu sou compositora. Isso aqui, ó. Isto é uma semibreve, perdão, semínima, semibreve. Não, semínima, semínima. Semínima é... Calma! É o quatro. Isso aqui é uma semínima atribuída no valor de colcheia, relaxa. Mas pra isso eu preciso botar uma pausa. É uma outra voz que eu abri aqui. É... Não precisa botar uma pausa aqui em cima? Precisa. Tem partituras que pensam assim, ô, trouxa, claramente isso aqui a conta não fecha. Eu atribuí um valor a essa parte do tempo. Ah, pode ser em cima da nota, é? Pode ser. Aí você fala, ah, isso aqui eu sei que é uma colchinha. Ela continua suando. Em vez de escrever assim, a gente atribui um valor. Você sabia disso também, né? Mas tem outra coisa errada aqui. Tá faltando pauzinho. Nossa, esse aí que me irritou mais. Tá faltando pauzinho. Não tem como ler. Você já pensou se ele morre e não tem gravação? E eu tinha visto isso aqui? Aí você fala, mas que nota é essa? Pela altura que você sabe o meu valor. Por quê? Porque eu fui esticando o pescoço sem botar pauzinho. Fui esticando o pescoço da nota e não botei os pauzinhos. E isso aqui é dó bemol? É. Olha isso aqui, Jesus Cristo. Fá, lá bemol, si bemol, dó bemol. Fá, sol, lá, si. Então é isso. Você tem que botar o quê aqui nessa nota aqui? Pauzinho. Onde? Aí embaixo. Aí, por que você não fez isso? Porque o xixi. É isso. E que nota é essa aqui que tá escrito? Do bemol. Tá escrito lá bemol. Tá escrito lá bemol. Apesar de que tem um outro lavemoque mais lá embaixo. É, com um pescocinho menor. Mas o que difere as notas suplementares são as quantidades de risquinhos. Quanto mais risquinhos eu tiver, mais você se localiza. Que nem as moças de Moçambique com aquele pescoço que eu vou botando. Exato, quanto mais você coloca, mais alto. Mas você não esquece dos outros do passado que ajudaram a subir o pescoço dela. Então lá, si, dó. Aí, ó, que legal. Agora esse aqui também precisa de um pauzinho, que é um si de novo, né? E, ó, o que a gente vai decidir desse acorde final antes de finalizar? Ah, então, eu inclusive já mudei. Eu posso dar umas dicas depois se você quiser. Por favor, vamos lá. E eu quero saber no final por que você é composto, como que foi. Vamos às dicas. Então você senta aqui e a gente troca. Esse é arpédio que eu queria, em vez de começar do dó, começar do mi. Isso aqui, antes da gente mudar, eu vou te explicar como que escreve esse arpédio. Entendeu? É assim, ó. Cadê? Assim? É uma minhoquinha. Então você não quer essa colagem feia. Não, eu quero daqui. É feio, você acha feio, né? Achei. Você acha feio, né? Porque o dó maior ela não gosta. Isso aqui é muito previsível. É, eu também acho. Isso aqui é isso aqui. É. Começaria pelo mi, não pelo dó que é tão previsível. Colocaria uma bemol. Opa! Que... Opa! Eu colocaria um abermãozinho aí. Ah! Porque pensa. Não, peraí, peraí. Aí você pode puxar, você pode soltar. Você quer assim? É, aqui é o que é. Tá. Então... Vai sim. Ah, outra coisa. Você quer escrever uma semibreve, né, Luca? Por quê? É 4x4? Se você quer me escrever a semibreve, você pode escrever 4x4 no final mesmo? Ah, tá. Não, mas que eu quero aí uma coma. Que? Uma coma que chama? Coda? Coda. É, quando a música para e fica em coma, assim. Faz sentido, pensa, acorda. Então vai durar o compasso inteiro esse arpejo. Concordo. Agora, como é que a gente faz essa última nota, ela quase é um sócio, é um pedinho. Vou colocar um quase niente. Quase niente. Quase niente, quase nada. Tipo assim, bem... Pode até botar isso, se quiser. E isso aqui vai durar o tempo que você quiser. Se quiser que o acorde fique junto com isso, tem que botar a fermata aqui também. Não, vou no pedal. Deixa o pedal até o final. Solta, mas deixa o pedal. Agora a gente vai às dinâmicas, que é a última coisa que a gente coloca na nossa composição. Os crescendo, os diminuindo, os efeitos que são feitos com os sentimentos dos humanos. Isso aí não tem nada a ver com matemática, com nada da partitura. É o que ele acha que a interpretação deve ser e guiar o pianista nisso, né? E acabou, foi? Tem certeza? Você quer ouvir? Agora a escrita está perdendo. Tchau! 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 se a música estivesse lembrando de algo e de algum caminho que foi tomado e que podia ter sido diferente, podia ter sido escolhido um outro caminho mas eu acho que quando conclui no final na conclusão que eu tinha colocado aquele arpédio de Dó Maior ele conclui, tipo, a vida é assim mesmo só que aí a gente colocou ainda ali uma dúvida no final que eu acho que ficou muito boa uma espécie de reticência aquelas duas notas que que você ajudou a melhorar aí a minha composição